Bom dia meu irmão e minha irmã, iniciamos o dia de hoje levando as nossas preces ao Senhor, Senhor, pedindo que Ele derrame sobre cada um de nós a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão, porque sabemos nós que só Ele tem o poder, só Ele é justo, só Ele é misericordioso. Peçamos, pois, que Ele nos instrua, nos ensine para que possamos ter forças para tomar posse dessa graça e sermos libertados pelo seu amor, o seu amor que é grande, o seu amor que é serviço, o seu amor que é misericórdia. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, vamos refletir o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 2, versículo 21b a 28. Meus irmãos, o Evangelho de Marcos gravitaciona sobre três assuntos importantes, ou três palavrinhas que nós devemos ter em mente ao lermos, ao refletirmos todo o Evangelho de Marcos. O primeiro é o ensinamento. Jesus veio para nos ensinar, para trazer a verdade, como diz João, só a verdade nos libertará. Depois, Ele ensina com autoridade. E depois, Marcos coloca em evidência a identidade de Jesus. Aliás, já no início do Evangelho de Marcos, ele já diz assim no capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Cristo, Filho de Deus. Já diz de quem é o Evangelho. E aí, nesta passagem de hoje, Marcos narra que Jesus estava em Cafarnaum, e num dia de sábado, Ele entra na sinagoga e começou a ensinar. O povo ficava admirado com aquele ensinamento, porque o povo estava acostumado com os ensinamentos dos mestres da lei, que ensinava a partir da letra, a partir da letra endurecida, que aprisionava e sufocava as pessoas nas tradições humanas. Jesus, diferente deles, ensina com autoridade, colocando em evidência o homem, o bem-estar do homem. Afinal de contas, a sua missão é nos salvar. E o povo ficava admirado. Era um ensinamento novo, porque Jesus ensinava, continua ensinando com autoridade, com poder. Não poder expressados pelos mestres da lei, porque o poder deles escraviza. O poder deles é tirano. O poder de Jesus é serviço. E todo poder que não é serviço é tirania. E é um ensinamento que liberta. Que liberta os cativos de suas prisões. Prisões feitas pela natureza pecaminosa do homem. Pois bem, Jesus nos liberta desta natureza e nos eleva ao Senhor. Nos tirando da margem do caminho e nos colocando no centro, porque ele nos guia através desse caminho que nos leva ao Pai. Que nos leva à verdadeira felicidade que nós buscamos em tantas coisas. Mas só encontramos essa verdadeira felicidade quando nós buscamos no coração de Jesus Cristo que derramou o seu sangue para nos salvar. Foi ele. Somente ele foi pregado na cruz. Somente ele é portador da salvação. Só crendo em Jesus Cristo é que nós nos libertamos de todos os males que nos atormentam como ele libertou aquele endemoniado narrado no evangelho de hoje. Interessante que o endemoniado exclamou Tu és o Filho de Deus Que queres de nós, Jesus de Nazarene? Viesse para nos destruir Mas Jesus, com sua autoridade depois dele declara Cala-te e sai Deixa que este homem seja livre E camine para a glória de Deus E assim, meus irmãos e minhas irmãs Nós possamos pedir ao Senhor Que sejamos livres Para que possamos fazer uma comunhão plena Com Jesus Cristo, nosso Senhor